Olá pessoal do canal, sejam todos bem-vindos. Esse é o canal Hortas e Jardins. Estou aqui para mostrar para você, você que tem vasos em casa, tem plantas em casa, vou dar uma dica para você. Eu estou usando aqui nos vasos esse fertilizante, pessoal. Fertilizante 10, 10, 10. Eu vou ler sobre um pouquinho para você aqui, o que diz aqui de embalagem. Paguei R$27,00, é um pacote de 1kg, e vem um dosador grátis, deixa eu ver se dá para mostrar aqui se está aqui dentro ainda, vou mostrar para você esse dosador que veio, aqui ó, está aqui sim, é o dosador que veio, veio grátis para você fazer a medida. Vou pegar um pouquinho para você ver como que ele é, ó. Agora dá para você ver como que ele é, né? O que que tem aqui, pessoal, ó, elaborado, vou ler aqui para você, ó, elaborado com torta de algodão, farinha de osso, esterco de galinha e minerais. Eu vou ler aqui atrás o cheiro dele, o cheiro é bem forte, hein? Vou fechar aqui outra vez, o cheiro dele é um cheirinho meio forte. Deixa eu ler aqui atrás, vou ler esse descritivo aqui atrás para você, ó, para você que está querendo comprar, o preço é R$27,00, já falei para você, né? E é um pacote de 1kg. Vou ler aqui para você, ó, instruções de uso. Tipo de planta, vasos, flores e folhagens em geral. Dosagem, dosador menor, por tamanho de vaso, pequenos, até 15 cm de diâmetro, uma medida. Médios, de 15 a 25 cm de diâmetro, 2 medidas. E grandes, vasos grandes, com mais de 25 cm de diâmetro, 3 a 5 medidas, que é essa medida que está aqui dentro, que eu mostrei para você. Árvores frutíferas, em formação de 10 a 20 medidas, do dosador maior por pé. Em produção de 20 a 30 medidas, do dosador maior por pé. A época, tá aqui, época, a cada 30 dias, vasos aqui, flores e folhagens em geral, você deve repetir a cada 30 dias, tá? Modo de aplicação, espalhar sobre o solo do vaso, escarificando levemente, evitando resíduos sobre folhas e flores e regar em seguida. Ou seja, você coloca em volta, na terra ali, dá uma mexidinha ali na terra e coloca por cima e depois você rega em seguida. Não deixar bater na folha, no tronco de preferência, né? Pode colocar, então, em vasos de flores, árvores frutíferas, arbustos e plantas ornamentais, canteiro de flores e hortaliças e até em gramado. E tem mais uma recomendação aqui embaixo, que vai ser armazenar em local fresco e mantendo a imagem fechada após o uso. Use exclusivo como fertilizante. Tá aí, então, pra você que tá querendo usar o 10-10-10 aí, você sabe que pode usar tanto na vasos de flores e folhagens, como árvores frutíferas e até gramados, tá dizendo aqui na embalagem. E as recomendações aqui, né? Manter fora do alcance de criança, tá, 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 tá. Tá bom, gente? Então, esse vídeo foi pra falar pra você sobre esse fertilizante aqui, orgânico mineral, 10-10-10, fórmula 10-10-10, é um fertilizante, que tem dado esse resultado aqui nas folhagens aqui em casa. Eu super recomendo você que tá com a sua planta aí meia tristinha, meia derrubada, compra um fertilizante desse, ó, 10-10-10, e você vai ter um resultado bem bacana aí, tá bom? Então, fico por aqui, até nosso próximo vídeo aqui no canal Hortas e Jardins. Como sempre digo pra você aí, não vai embora sem deixar seu like, deixar seu joinha, caso gostou de mais esse vídeo aqui do fertilizante 10-10-10, tá bom? Forte abraço, fui, tchau.